O que é a Filos? Nós temos duas atletas regionais. Se chama ao canto azul, a atleta dos Arribos de Hipóxime Club, Carla Castro. Tendo no canto vermelho, como sua adversária, a filha da terra de Vila Franca do Campo, a atleta do Clube de Hipóxime de São Miguel, núcleo de Vila Franca do Campo, Rita Costa. Obrigado. 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 Boa noite. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?